Na tarde de hoje, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais acaba de emitir uma decisão histórica desse tribunal. Isso vem, mais uma vez, a calhar que as coisas no Brasil tendem a melhorar com a questão da justiça humana. E, nesse momento, após analisar toda a documentação, foi tudo filmado, tudo gravado, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais anula a decisão do Conselho de Sentença de Patrocínio. Que, de forma inesperada, que de forma sem critério, que de forma, não sei, não gostaria de adentrar no detalhe, por pressões de ordem financeira ou de ordem emocional, emitiu aquele parecer em prol da liberdade do assassino de Cássio Remes. Eu quero aproveitar essa oportunidade e também agradecer a todos os patrocinenses de bem que nos param todos os dias e que eu tenho certeza absoluta que hoje começa a se fazer justiça. É isso. Eu quero também deixar uma mensagem a todos aqueles que se sintam injustiçados. Não baixe a cabeça, não se entreguem, porque Deus é maior. E, quando a causa é justa, não há defesa que possa fazer com que algo possa acontecer o contrário. Isso aconteceu aqui hoje, com advogado caríssimo, presidente da OAB de Minas Gerais, com expressões, um vernáculo direcionado, mas as provas e os autos foram maiores do que os seus argumentos artificiais. Fique com Deus. Muito obrigado.